Eu vou mexer com você Agora eu paro Descendo, descendo, descendo Até embaixo fazendo quadradinho Empinando, agora eu paro Essa mina é louca, quer beijo na boca Ela vai descendo, sempre me envolvendo E eu tô mais querendo E eu não tô mais querendo Me chamar de neguinho, de meu tutuzinho Ela fala que eu sou gostosinho Ela mexe comigo Muito e um pouquinho Ela fala que eu sou o cara do momento E assim que eu tô aguentando Ela tá descendo Me envolvendo Vai descendo Eu vou descendo, descendo, descendo Até embaixo fazendo quadradinho Empinando, agora eu paro Descendo, descendo, descendo Até embaixo fazendo quadradinho Empinando, agora eu paro E aí, Junilson? E aí, Junilson? Pra me ter uma esposa, caralho Eu vou mexer com você Então quer pagar pra ver? Eu vou descer Eu vou rebolar E pra não dar confusão Não mexe nem bota a mão Eu quero ver você aguentar Eu vou descendo, 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 descendo Até embaixo fazendo quadradinho Empinando, empinando, empinando Empinando, agora eu paro Essa mina é louca Quer beijo na boca Ela vai descendo Sempre me envolvendo E eu tô mais querendo E eu não tô mais querendo Me chamar de neguinho Me chamar de neguinho De meu tutuzinho Ela fala que eu sou gostosinho Ela mexe comigo Muito e um pouquinho Ela fala que eu sou o cara do momento E assim que eu tô aguentando Ela vai descendo Me envolvendo Vai descendo Eu vou descendo, descendo, descendo Até embaixo fazendo quadradinho Empinando, agora eu paro Descendo, descendo, descendo Até embaixo fazendo quadradinho Empinando, agora eu paro